Volta comigo no um, dois, três, e tira o pé do chão, volta! Volta comigo no ar! Meu planeta é Deus, e tira o amor só os dois, atrás de malé, olha bem meu amor, agora a legião tenta comigo, os meus fós, quem tá feliz, sua dor não se será, explode coruja, venha viver a erva, o nosso amor, na última zona de bebê, além do infinito eu vou voar, Eu vou voar E a galera canta, é o fim de quem? Meu planeta é Deus, e tira o pé do chão, vai, 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 vai! Além do infinito eu vou voar, eu vou voar com você E no grande rio, me abraça pelo espaço de um estande E essa foneiro, vamos! A força pra viver Minha pequena E ae... Aerial and trade E aí... Fortaleza, que coisa linda! O céu é o destino das estrelas